Música E conhecei a energia do céu A energia do sapaga sagrado Que te abraçou Nos pés Poxuca E peço que caia devagar Só molhe esse corpo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Poxuca E peço que caia devagar Só molhe esse corpo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais Música E o que a gente acorda Isso sente que se cura Música E o que a gente acorda Com medo de mexer Música A boca a boca O sonho do corpo de alegria Música E o que a gente acorda Música Música E o que a gente acorda 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 Música 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 Música